A gente volta com o TV Mar News, trazendo para vocês informações atualizadas do boletim aqui para o nosso estado. Vamos conferir aí na sua telinha a imagem de como é que anda a proliferação, então, aqui da Covid-19 em Alagoas. Desde o início da pandemia aqui no nosso estado, do primeiro caso que foi registrado aqui no nosso estado, nós já temos 22.926 pessoas confirmadas com o novo coronavírus, 15.169 pessoas recuperadas, 970 casos suspeitos e nós subimos então para 768 óbitos confirmados para a Covid-19. A gente acompanha agora na próxima imagem também como é que está a situação da ocupação dos leitos de UTI aqui no nosso estado. 79% de ocupação dos leitos da UTI a gente já tem comprometido, são 55% dos leitos para quadros clínicos também estão comprometidos já aqui no estado e a gente tem também 23% de ocupação das UPAs aqui em Alagoas. Na próxima imagem a gente acompanha também como é que está a situação aqui no país referente à Covid-19, são 888.271 casos confirmados em todo o país e 43.959 óbitos confirmados. Diferente de países como a Itália e o Reino Unido que já achataram a propagação do vírus, o Brasil segue em crescimento na curva de contaminação. Em 24 horas o mundo registrou 3.129 mortos, mortes pela Covid-19. Nesse número o Brasil é responsável por 20%. O Sudeste já tem 20 mil óbitos registrados em decorrência da infecção com o novo coronavírus. A gente lamenta nessa situação lembrando que essas informações vêm do Ministério da Saúde que é abastecido pelas Secretarias Estaduais de Saúde. E a gente continua falando sobre a contaminação do novo coronavírus, o CSA fez uma bateria de exame com os funcionários para a identificação da Covid-19 antes de as atividades voltarem. Os resultados mostraram que dos 65 testes realizados, 10 funcionários do clube estão infectados com o vírus, sendo que todos estão assintomáticos. A testagem foi feita em modelo drive-thru na sexta-feira e será realizada a segunda bateria de exames. E a gente também mostra aqui para vocês que o CRB também fez os testes no elenco e na equipe técnica. A gente inclusive tem um vídeo aí mostrando essa testagem feita pelo CRB, os resultados ainda não foram divulgados. Essa foi a testagem realizada pelo CRB em toda a equipe técnica e também no elenco do clube, lembrando que o resultado ainda não foi divulgado dessa testagem, tá bom? E a gente vem agora com uma notícia triste, o bispo da Diocese de Penedo, Dom Valério Breda, faleceu nesta manhã. Ele estava internado desde 15 de abril, quando sofreu um AVC. Ele até chegou a melhorar, mas o quadro de saúde voltou a se agravar devido à reação alérgica intensa acompanhada de insuficiência renal. O corpo do bispo será sepultado na Catedral de Ocesana de Penedo. Dia e horário ainda não foram divulgados e o enterro seguirá as normas da OMS. A gente também segue aqui passando para vocês mais uma notícia triste. E registrando o falecimento do radialista Edivaldo Silva, de 64 anos, que estava lutando pela vida há cerca de 10 dias contra a Covid-19. O radialista é pai da assistente social Isa Castro, que também faleceu da doença no último dia 4. Edivaldo Silva trabalhava na comunicação radiofônica há 42 anos, iniciou a carreira na Rádio Novo Nordeste AM na década de 80. Atuou como repórter de rua, comentarista esportiva e foi âncora de programas jornalísticos de muita repercussão em várias rádios de Arapiraca e de outras cidades do interior de Alagoas. Fica aí nossos pêsames e nosso abraço à distância à família, esperando que Deus possa confortá-los nesse momento de tanta dor. Perdeu primeiro a Isa e agora perde então o radialista Edivaldo da Silva, certo? E a gente agora vai falar sobre limpeza, né gente? Para a gente evitar a contaminação do novo coronavírus, é necessário que a gente faça a limpeza pessoal e também dos nossos eletrônicos da forma correta. E a gente vai ver como fazê-las sem danificá-las. Vamos acompanhar. Eles estão por toda parte e constantemente são usados por nós. A Mariana Silva é empresária e durante a pandemia viu seus pedidos online aumentarem. Logo, tem utilizado mais seu celular. Praticamente 24 horas, né? Porque com esse distanciamento social, as pessoas hoje precisam se fazer presente, né? E com a campanha das floriculturas, né? Abraço com flores. Então é uma maneira da gente se fazer presente nos lares, né? Diante desse distanciamento. Então praticamente é 24 horas. Assim como as mãos, os equipamentos eletrônicos também precisam ser higienizados para evitar o contágio da Covid-19. Principalmente o notebook. Muitas famílias não têm mais nenhum notebook dentro de casa. Então como todos estão em home office, tem a questão da escola também, as aulas. E às vezes esse computador, esse aparelho é compartilhado entre os membros da família. Aí eu recomendo que toda vez que uma pessoa usar, higienize para poder a outra vir e usar o mesmo aparelho. E celular, a gente sempre está com ele na mão, a gente sempre está usando. E tocamos em muita superfície que pode levar a contaminação para o aparelho. Mariana trabalha com entregas e está atenta a essa necessidade. Sempre que eu estou usando o celular, assim que eu acabo de usar, eu já tenho que higienizar. Porque é um vírus, como você havia dito, que não há controle. E toda higiene mínima é necessária, né? Então a gente está sempre higienizando tanto o celular quanto outros itens também para a confecção do nosso material. Julien explica como a limpeza deve ser feita para que não prejudique os componentes eletrônicos. É recomendável você usar sempre o álcool isopropílico. O álcool isopropílico tem 99,8% na sua composição de álcool. E 0,2% de água. Essa composição faz com que ele evapore mais rápido e não prejudique os seus aparelhos eletrônicos. Lembrando sempre que você não deve usar diretamente no aparelho. Você, de preferência, uma franela que não solte pelo. Ou então um lencinho, um lenço ou de papel fino ou mesmo de microfibre. Você higienizar os seus aparelhos. E o técnico ainda alerta sobre os lugares em que o computador está sendo utilizado. O pessoal tem muito costume de usar computador em cama, superfície forrada, tanto em cama como em mesa forrada. Não é aconselhado porque tapa a ventilação do notebook e ele vai esquentar e vai prejudicar seus componentes eletrônicos. Pois é, gente. Vamos fazer a limpeza, garantir a nossa segurança e fazer a limpeza da forma correta. A gente vai então para um rápido intervalo, mas volta daqui a pouquinho, trazendo mais informações para vocês. Tchau. Tchau.